Cabe só lembrar que pouco vai mudar Faz tempo que já sei o que eu quero Te espero no altar, não tem mistério Mistério foi aparecer Você e tanto amor Posso até chorar Sei, vai te espantar Expresso sentimento pelos olhos Me calo às vezes, travo sem mistério Mistério foi você também Ser assim, meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cabe só lembrar Que pouco vai mudar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.